A gente começa a edição de hoje com a história de um adolescente que passou no vestibular, mas ainda vai cursar o segundo ano do ensino médio. Veja os detalhes na reportagem de Elói Oliveira. Os pais de Gabriel estão numa corrida contra o relógio. O adolescente de 17 anos passou em segundo lugar no vestibular de psicologia de uma faculdade particular de Belo Horizonte. Mas o estudante ainda não concluiu o ensino médio. Para conseguir se matricular, ele precisava fazer uma prova em um supletivo credenciado à Secretaria de Educação. Mas a instituição afirma que para o candidato fazer a prova, deve ter mais de 18 anos. Eu resolvi fazer o vestibular porque eu queria concluir o ensino médio, né? De qualquer forma, porque eu cursava no ensino médio o curso técnico e eu não gostava do meu curso. Então eu resolvi mudar e tentar mudar o curso, né? E foi o que aconteceu. Se a matrícula não for feita até a meia-noite desta segunda-feira, ele ainda poderá perder a Bolsa do ProUni, o programa Universidade para Todos, do MEC. Por isso que a gente entrou com o mandato de segurança, para ele poder fazer esse exame de banca. E o mandato de segurança era para fazer a prova hoje. E já saiu o resultado hoje, porque hoje é o último dia de inscrição do ProUni. Psicologia sempre foi um sonho e agora eu não posso ter que esperar um ano ou então esperar que a universidade me dê algumas chances de adiar esse prazo final deles. Mas de toda forma, é revoltante. A Secretaria de Estado de Educação informou que a direção do Centro Estadual de Educação Continuada Venda Nova já marcou as provas para certificar o estudante no ensino médio. O mandado de segurança foi recebido somente hoje à tarde na escola. E é assim que a direção tomou conhecimento, entrou em contato com a família. Os exames serão realizados nesta terça e quarta-feira. Depois, o resultado será emitido imediatamente. Exatamente.